Oi, gente, eu vim dar uma dica e uma informação pra vocês. O pepino e o tomate não combinam, viu? Não se deve comer na mesma refeição os dois, ou um ou outro, tá? Porque a enzima deles não combina. Aí tem que olhar no Google, não sei dar toda a explicação. Mas não é bom, diz que até comer esses dois juntos em grande quantidade, faz um mal terrível, tem que até ir pro hospital. Eu fiquei sabendo há poucos dias disso.